Através de denúncia, a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso conseguiu recuperar na manhã desta segunda-feira esta moto que havia sido furtada na tarde deste domingo. E para a gente saber um pouco mais de detalhes sobre essa recuperação dessa moto furtada, vou conversar agora com o Sargento Fernandes da Polícia Militar. Sargento, como a Polícia Militar conseguiu localizar essa motocicleta? Bom, a Polícia Militar foi acionada por um denunciante anônimo que alegou ter visto uma moto abandonada, uma moto preta abandonada aqui no meio do canavial após a igreja da Noca. Chegando no local, nós realmente constatamos a moto abandonada e que era produto de furto na data de ontem, na parte da tarde, lá na rua Chico Risada, ali no bairro Verona. Sargento, agora esse local que a moto foi recuperada, tudo indica que é bem frequentado, não é? Com certeza. No local nós verificamos várias marcas de pneus aqui de moto, marca de zerinhos. Dá de entender que o pessoal vem para dar uma zoada com o veículo após o furto e o abandona no local. Outra coisa, já encontramos também, na semana passada, nós fizemos uma reportagem que a Polícia Militar encontrou uma outra motocicleta aqui nessa região. Essa região tinha um local bem conhecido para as pessoas guardarem esses produtos de furto? Com certeza. Normalmente, no dia em que a gente entra de serviço na parte da manhã e já constata aí, toma conhecimento de furtos na noite anterior, a gente desloca para o local e faz uma varradura. Fernandes, a Polícia Militar tudo indica que ia prender uma outra motocicleta agora e uma pessoa foi presa também? Confere. Uma motocicleta Yamaha de cor prata que fugiu da outra viatura e o sargento Rodrigo logrou êxito em localizar a motocicleta abandonada, bem como o autor, conhecido como Lucas Ronan, que confessou a autoria dos furtos dessas motocicletas. Vamos conversar agora com o soldado Otávio da Polícia Militar. Soldado Otávio, mais uma moto foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, não é? Positivo, mais uma motocicleta recuperada pela Polícia Militar. O indivíduo Lucas Ronan Rodrigues de Lima. O autor tentou invadir da viatura, pegou uma estrada vicinal saindo aqui no fundo do Jardim Daniela. Ele foi, ao perceber que seria abordado, evadiu durante cerca de quase dois quilômetros da viatura. Ao perceber que seria abordado, ele abandonou a motocicleta e entrou no Matagal. Então a Polícia Militar imediatamente cercou o local e em rastreamento conseguimos logar êxito e localizar o autor. Otávio, em menos de uma semana, pelo menos quatro furtos foram registrados por esse indivíduo? Positivo. Três motocicletas já furtadas, uma motocicleta presa com outras peças de outra motocicleta que ele havia furtado. Lucas Ronan já é um velho conhecido da Polícia Militar. O ano passado já teve vários furtos de motocicletas. Então ele está sempre atuante. Então a gente pede que o pessoal esteja atento com as motocicletas. Embora a Polícia Militar sempre faça o seu papel, prenda e leva a autoridade policial para que sejam tomadas as demais providências. Senador Otávio, muito obrigado pelas suas informações. Está aí então as informações da Polícia Militar, que um trabalho rápido e eficiente conseguiu prender mais uma vez esse jovem, o Lucas Ronan, que tem várias passagens pela polícia e também a apreender essas duas motocicletas furtadas. As imagens são de Vando Silva e Vinícius Borges para a TV Sudoeste.